E quando eu levantei a placenta, ela caiu no chão, ficou pendurada, e aí o bebê começou a se mexer dentro da barriga, começou a ficar se mexendo, se mexendo, e aquela sangueira, muito sangue, eu tive uma hemorragia ali, e era longe do hospital, foi um momento assim muito terrível, tá? Meu Deus. E eu comecei a chorar, e eu comecei a falar, mas Deus, o Senhor não me prometeu que ia ter uma criança, como é que vai sobreviver, como é que vai viver uma criança de 32 semanas, né? E aí, 31 semanas. E aí, meu esposo na época, ele me pegou no colo, me levou pra maternidade, que a gente morava em Arraial do Cabo, e a maternidade era em Cabo Frio, então de Arraial, Cabo Frio, de carro são uns 20 minutos, 15, 20 minutos, e eu morava no terceiro andar na época, e aí, quando eu cheguei no hospital, o doutor falou assim, se a criança não estiver morta, né? Porque não tem placenta, sobe com ela lá pra cima, sobe com ela. Nossa, que recepção, né? É, aham, aí me botaram num carrinho, foi uma correria muito grande, me levaram lá pra cima, e minha barriga mexia muito, porque a criança estava dentro da barriga, sem oxigênio, porque o que dá oxigênio ao bebê é a placenta, se eu estava sem placenta, o bebê, né? Estava sem ar. Enfim, abriram minha barriga muito rápido, foi cesárea, e tiraram a criança, ele nasceu com apegar 1, não sei se você sabe o que é isso, todo bebê quando nasce, tem uma escala de 0 a 10, é uma nota que eles dão de saúde do bebê, que se chama apegar, a sua filha quando nasceu, se você verificar, ela tem um apegar, e um apegar de uma criança saudável é de 8 a 10, 10 é uma criança, é a nota limite, e o apegar 0 é de uma criança morta, né, quando um bebê nasce morto, apegar 0, e meu filho nasceu com apegar 1, apegar 1 é semi-morto, ele nasceu, é semi-morto, ele nasceu, é apagado, e ali levaram ele correndo, ele nasceu roxo, muito pimiudinho, aí um anestesista veio, fez um carinho em mim e falou assim, Mãezinha, Deus não te prometeu essa criança? E ele não sabia daquilo, Deus usou o filho anestesista, ele fez um carinho assim, Deus não te prometeu essa criança? Eu falei, prometeu chorando muito, eles lá me costurando, levaram o bebê, eu nem ouvi meu filho chorar, aí eu falei, sim, prometeu, aí ele falou, então, se Deus prometeu, ele vai cumprir, seu filho não vai morrer, você crê? Eu falei, eu creio. Três dias depois eu fui ver meu filho na UTI, fiquei dois dias na maternidade sem um bebê, que dor insuportável, ai, que dor insuportável, meu primeiro filho, meu sonho era ser mãe, e aí eu saí da maternidade, fui ver meu filho na UTI, ele ficou 30 dias na UTI, quando eu cheguei na UTI, vi aquela criança toda entubada, cheia de cano, fio, cabecinha furada, pezinho, mãozinha furada, pequenininho. Nossa, eu quase enfartei, eu tive uma crise de choro, me joguei no chão da UTI, e aí as enfermeiras vieram, calma, mãezinha, calma, mãezinha. Meu Deus. Pois é. E ali, ele ficou 30 dias na UTI, fez transfusão de sangue, fez cirurgia, e cada dia que eu chegava ali, ah, mãezinha, isso é um milagre, seu filho tá muito ruimzinho, tá muito fraquinho, ele não se mexe, tem que pegar peso, sempre ir orando, 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 aí, fui buscar Jesus, né? Falei, vou pra igreja, cheio de ponto de resguardo, vamos pra igreja, vamos buscar Jesus, né? Porque a maioria das pessoas é assim, né? Deus coloca a gente num estreito pra chamar a nossa atenção. E ali, eu fui buscar a Jesus na igreja, fui pra igreja, aí na época o pastor foi lá, orou ele na incubadora, o bebê, e a gente orou, 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 e para a honra e glória do Senhor, né? Ele saiu da UTI, saiu com 30 dias, glorificado seja o nome do Senhor. Deus cumpriu. Cumpriu, ele cumpriu, verdadeiramente ele cumpriu. Ele não é um Deus pra mentir. Isso. Isso. Deus é, além de falar a verdade, ele é a verdade. Isso, ele é a verdade. Então, o que eu quero dizer com esse testemunho do meu filho? É, se aquilo que Deus prometeu, é, está, é, você não tá vendo nada acontecer, porque parece que nada tá acontecendo, mas se Deus prometeu, não é porque você não tá vendo acontecer que não vai acontecer. Isso. Aí mesmo que vai acontecer. Quando você vê tudo ao contrário, tudo desandando, quando você vê que não tem mais jeito, aí Deus entra e ele cumpre a promessa. Se ele falou, ele já assinou embaixo, tá falado. Não tem inimigo, não tem pessoa que roube a sentença de Deus, né? Glória a Deus, sim. E ele prometeu, ele cumpriu, e meu filho hoje, Miguel, tá com 12 anos, para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que benção. É uma benção na minha vida. Glória a Deus. É perfeito, é normal. Ele teve algumas sequelas na época, quando era bebê, demorou muito a andar, demorou a sentar, demorou a falar. Teve dificuldade, né? É, teve muitas dificuldades, mas hoje ele é uma criança normal, normal mesmo, um filhão que me ama, muito carinhoso, meu primogênito. Nem parece que passou por tudo isso que ele passou. E aonde ele vai, ele fala, oi, eu sou o Miguel, eu sou um milagre. Ele se apresenta, eu sou o Miguel, eu sou um milagre. E é, e é um milagre. Ele é um milagre, né? Ele fala, olha, meu nome é aquele que é igual a Deus, o significado. Ele é uma graça, ele é muito comunicativo. Eu tenho certeza que essa parte do meu testemunho vai alcançar muitas mãezinhas, né? Que tem dificuldade de engravidar. E Deus já prometeu e Deus vai cumprir. Porque assim como ele cumpriu na minha, vai cumprir também na vida de quem tá ouvindo. Eu tenho certeza. E aí, depois que eu tive o Miguel, com vinte e poucos anos de idade, eu fui descobrir e entender que a minha amargura, que a minha revolta, porque eu era uma pessoa com uma revolta muito grande. Eu não conseguia ter um relacionamento bom de amizade. Eu não conseguia ter um relacionamento bom familiar com ninguém, porque eu tinha uma amargura. Mas por que que eu descobri essa amargura? Porque um dia, conversando com uma pastora, ela falou assim, Jaque, você tem que voltar ao seu passado e rever algumas coisas. Eu falei assim, como assim? Aí ela, como que foi sua infância? Eu comecei a contar. Ela falou, Jaque, eu já entendi tudo. Você tem falta de paternidade. Pelo que você me falou, você tem falta de ter uma família. E você quer construir a sua família, só que você não está conseguindo construir a sua família de uma forma eficiente e eficaz, porque você não teve uma base familiar. Você não teve um pai, uma mãe, não teve uma família consolidada que servisse de exemplo. Mas você acredita que eu cresci com essa missão? Eu quero ter uma família. Eu sempre cresci com isso. Eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter uma família. Eu quero ser muito abençoada para os meus filhos. Eu quero ser, para eles, a mãe que eu não tive. Eu sempre cresci com esse foco. Essa era a minha missão, antes de ser cristã. Só que eu não... Você queria ter uma família diferente da família que você tem. Isso, eu queria ter uma família normal. O que era família normal para mim na época? Uma família normal, composta por pai, mãe, ter filhos. Os filhos serem criados pelo pai e pela mãe. Então, essa era a minha missão. Só que eu não conseguia. Porque eu tinha essa falta... Porque eu tinha essa falta de paternidade. Eu não sabia. E aí, quando eu conversei com essa pastora, ela me acendeu uma luz. E aí, eu comecei a orar em cima disso. Só que eu não estava firme no Senhor ainda. E aí, um belo dia, tomando um banho no chuveiro. E esse momento foi muito forte na minha vida. Eu fui tomar um banho. Meu filho era bebezinho. Eu tinha 25 anos, 26. E ali, Deus se manifestou de uma forma extraordinária. Eu comecei a sentir a presença dEle muito forte. E eu comecei a chorar muito, muito, muito. E, de repente, veio uma voz no meu ouvido. E a voz falou assim... Nunca mais diga que você não tem pai. Porque eu sou o teu pai. Depois que... Coisa linda, né? Aí, depois veio a cantora Valesca Maísa e lançou aqui o louvor. Eu sou o teu pai. Aí, eu me derramei. Quando eu vi aqui o louvor, eu falei... Meu Deus, você louvou da minha vida. Porque um dia, Deus falou isso pra mim. E Deus não usou ninguém pra falar. Eu ouvi. Ele falou. Eu sou o teu pai. Aí, ele começou a palestrar. Sou eu que estou com você desde a tua infância, desde a sua juventude. Sou eu que te levantei. Sou eu que te livrei daqueles demônios. Sou eu que estou te forjando. E ali, Deus me curou. E eu comecei pra igreja. Comecei a frequentar a igreja. Comecei a caminhar com Jesus. Só que eu não conseguia me firmar. Porque eu gostava muito de balada. Nunca fui de bebê muito. Mas eu sempre gostei muito de balada. De dançar muito. E ali, eu fui pra igreja. Comecei a caminhar. E eu usava roupas muito curtas. Muito decotada. Muito vulgar. A forma que eu me vestia era muito vulgar. E ali, eu não ia mais pra igreja. Quando eu saía, Jesus ia pra igreja. E aí, no dia seguinte, eu saía. Aí, dançava. Voltava de madrugada pra casa. Às vezes, eu bebia algumas coisas. Aí, eu não ia mais pra igreja. Porque eu não me sentia capaz de voltar pra igreja. Porque, hoje em dia, eu entendo. A maioria das pessoas são assim, né? Que não conseguem se firmar com Jesus. Elas começam pra igreja. Aí, cai. Sai. Bebe. Fuma. Faz alguma coisa errada. Não se sente capaz. Tem vergonha de Deus. De pisar na igreja. Ah, eu não posso pisar na igreja. Porque Deus não vai me aceitar. Porque eu sou uma pessoa pecadora. Eu só falei. Eu já tive esse pensamento. E eu não consegui me firmar por isso. Aí, um dia, a pastora falou assim. Jaque, olha. Vamos fazer um combinado a partir de hoje? Mesmo errando. Pecando. Fazendo coisa errada. Mesmo saindo. Dançando até o chão. Usando a roupa que você usa. Mesmo bebendo. Você vai pra igreja assim mesmo. Se você saiu sábado. E chegou em casa de manhã, no domingo. À noite, no domingo. Vem pra igreja. Não fica com vergonha. Porque Deus entende o seu processo. Deus entende a sua caminhada. Cada pessoa tem um tempo. E vinde como estás. Como diz a palavra. Você não precisa deixar de beber. Deixar de dançar. Pra depois vir. Porque as pessoas falam isso, né? Ah, eu vou deixar de fumar. Vou deixar de me prostituir. Vou deixar de fazer coisas erradas. Pra depois ir pra igreja. Não. Você vem como você tá, né? Porque a libertação tá na caminhada. Mas você não vai permanecer assim. Exatamente. Deus vai te moldar ali. Vai te transformar do jeito que ele quer. Isso aí. Do jeito que ele quer. A gente, ah, eu vou... Mas eu vou ser assim. E sempre vou ser assim. Não. Isso. Você vai como tá. Mas você não vai permanecer. Exatamente. Como está em Deus. Sim, porque a libertação, ela está na caminhada. Isso. Ninguém é liberto da noite pro dia. Se alguém entrou na igreja hoje e amanhã fala que tá liberto, é mentira. Porque a libertação, ela é diária, é contínua. Isso. Demora um processo, né? O demônio não. O demônio, você pode... Eu posso orar agora aqui, expulsar um demônio, ele vai sair. O demônio vai sair, eu vou expulsar. Mas amanhã, se a pessoa der legalidade, ele vai voltar de novo. Isso mesmo. Né? É. Então, a libertação é diária, é na caminhada. Né? Então, eu comecei a entender isso. Aí, eu fiz o que a pastora falou. Falei, tá bom, amém. Vou fazer isso, porque eu quero ficar firme no Senhor. Não posso. Sei que eu renovei minha aliança umas nove vezes. Foram seis anos na igreja renovando a aliança. Demorei seis anos pra me firmar. Sim. É. Então, você que tá ouvindo... Você que tá ouvindo esse testemunho aí. Ah, Jac, eu não consigo me firmar de jeito nenhum. Já tentei, já fui, já renovei minha aliança. Não desista. Porque eu, depois de nove vezes, eu consegui. Tô aqui, né? Pra honra e glória do Senhor firme. Então, não desista de caminhar. Vá com carrapicho mesmo. Vá do jeito que tá. Porque na caminhada, Jesus vai sarando. Vai te curando. Vai libertando. Vai libertando. Isso aí. E ali, eu comecei a caminhar. Eu descobri que eu tava grávida da minha filha Laura. O segundo filho, né? Meu filho tinha dez meses. Quando eu descobri que eu tava grávida da Laura. Quase enfartei. Queria tanto ser família. A família já começou a crescer. Jesus me curou. Jesus me curou por completo. Naquele culto que eu fui, que o profeta me entregou, né? Aí, engravidei da Laura. Foi um baque muito grande. Aí, quando a Laura nasceu, o Miguel tinha um ano e meio. Então, estava eu em casa com o bebezinho de um ano e meio. E a Laurinha, de recém-nascida. E ali, começou um processo muito grande no meu casamento. Porque eu me transformei. Quando eu engravidei da minha filha, eu me afastei da igreja. E eu fiquei muito atribulada. E ali, eu comecei a amaldiçoar o meu casamento. Nessa época. Eu comecei a amaldiçoar o meu casamento. E eu não aguentava olhar pro meu ex-marido. E eu fui muito tola. Sabe? Eu não aguentava olhar pra ele. Eu amaldiçoava. Eu falava muita bobeira pra ele. E aí, o que ele fez? Ele foi e procurou uma outra pessoa. Encontrou. O diabo armou uma isca. E ele começou a se relacionar com uma outra pessoa. E quando eu descobri que ele estava com outra pessoa. Num relacionamento sério. Em outra cidade. Eu e minha filha já estavam quase nascendo. E quando a minha filha nasceu. Ele estava com um relacionamento com outra pessoa. E ali, pra mim, foi um baque muito grande. Porque foi a primeira traição que eu descobri na minha vida. E eu olhava pra ele como uma figura de pai. E eu queria que ele fosse meu pai. Só que depois, com o tempo, eu entendi que o marido tem a função do marido. Não tem a função do pai. Depois que Jesus me curou. Falou que ele era meu pai. Porque até eu entender isso. Eu briguei muito com meus maridos. Porque eu queria que ele fosse como um pai pra mim. Não entendi a função. E aí, quando a minha filhinha nasceu. Recém-nascida. Ela nasceu grande. Nasceu linda. Nasceu no tempo certo. Graças a Deus. Não tive problema nenhum com ela. Na gestação. Colônia a Deus. Meu Deus. Deus foi fiel. Porque eu fiquei muito traumatizada da gravidez do Miguel. E quando eu engravidei dela. Eu achei que fosse passar tudo de novo. Falei. Ai, meu Deus. Agora a menina vai nascer prematura. E eu vou passar esse processo todo de novo. Fica aquele trauma. Sim. Muito. E aí, foi tudo perfeito. Só que eu tive esse processo da traição. Então, foi a primeira traição que eu descobri na minha vida. E pra mulher, é um baque muito grande. Então, eu já tinha me curado daquele trauma familiar. Então, tudo que eu mais ia lá. Tudo que eu mais queria era minha família bem. Só que eu não posso atribuir a culpa 100% do homem. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola destrói com as suas próprias mãos. Sim. Então, ali, quem conhecia a palavra, quem caminhava, quem ia pra igreja, era eu. Não era ele. Então, eu que tinha que ser a mulher sábia. Eu fui muito tola. Então, eu dei essa brecha, essa legalidade. E ele se envolveu com essa pessoa. Essa mulher que ele se envolveu era uma mulher de Minas Gerais. Uma mulher que mexia com magia negra. Coisas muito grotescas. Ela tinha um espírito da Pomba Girma. Uma mulher toda tatuada. Bem carregada. Bem pesada. E ali, ela começou a fazer trabalhos, né? Pra poder separar na época. E ele ficou cego na época. E aí, ali, eu orando. Voltei pra igreja. Voltei. Voltei pra Jesus, né? Tive que voltar. Estreito. Falei, meu Deus, mais um processo da minha vida. Senhor, que luta. E ali, voltei pra igreja. Comecei a orar, orar. Deus restituiu o casamento. Aí, eu fiquei firme com Jesus. Fiquei firme com o Senhor. Nunca mais me desviei. Fiquei firme. Eu falei, agora eu quero o meu chamado. Agora, eu vou focar no meu chamado. Eu restituo o meu casamento. Tenho uma família abençoada. Tenho dois filhos. E agora, vai ser uma nova fase na minha vida. Eu sei que, no tempo certo, ele vai vir também. Olha só. Pois bem. Eu comecei a me envolver na atividade religiosa. religiosa da igreja. E eu quero entrar nesse assunto, porque isso é muito sério. Tem muitas mulheres que estão dando mais cortesia, doando mais o seu tempo pra igreja, para os pastores, para os líderes, do que pro seu próprio esposo, sua própria família. E eu comecei a me envolver numa atividade religiosa tão grande. Eu comecei a pegar função dentro da igreja. Eu era líder de jovens, eu era líder das mulheres, eu era secretária da igreja. E ali eu dirigia círculo de oração de tarde. Ali eu comecei... E Deus começou a me fazer crescer espiritualmente. Só que eu não soube lidar com isso. Eu não tinha maturidade. E eu comecei a me envolver numa atividade religiosa infinita. Só que eu não poderia... Tudo que você faz tem que ter um meio termo. Principalmente quando o seu esposo não é evangélico. Não é? Então eu comecei a deixar as crianças em casa sozinha com ele. E aí ele reclamava, falava, Jaqueline, olha a família, olha a casa, olha as coisas. Vou ter que fazer comida. E eu, ah, resolve aí. Resolve você. Não sei o quê. E, ó, tô servindo a Deus, tá? Você deveria fazer o mesmo. Que não sei o quê. E comecei a me achar, tipo, a Santa Rona, querendo debater com ele. Olha só que loucura. Meu Deus. Tudo errado. E na época, pastores, tem reunião hoje de obreiro, tem reunião não sei o quê. Vambora, vambora. E eu arrumava confusão com ele pra eu ir pra reunião. Cadê a mulher submissa? Cadê a mulher sábia? Cadê? E aí eu deixei muito a desejar nessa área. E eu crente que tava abafando. Crente que é a mulher de Deus. E as pessoas na igreja, na época eu era missionária, as pessoas na igreja, a missionária já que ora por mim, e eu orava pelos jovens, eu cuidava dos jovens, orava pelas pessoas, era usada ali por Deus pela misericórdia, só que eu não cuidava da minha família. Louça suja na pia. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar essas coisas, porque eu fui curada. E uma mulher de Deus, ela não pode fazer a obra de Deus, sabe, com a casa imunda, com a casa suja, porque isso dá legalidade pra espíritos imundos, espíritos malignos, não é? Então a gente tem que fechar todas as brechas. Sim. Não é? Se for necessário faltar um culto pra sentar e deitar com seu esposo ímpio, pra assistir um filme, amém, vai agradar a Deus. Porque Deus, nosso maior altar de adoração, é dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Sabe? Isso. E a gente tem que preservar isso. Primeiramente Deus, né? E segundo vem... Família. Isso. Depois igreja. Não, era Deus, igreja e família. Família era em terceiro lugar. E meus filhos... Aí não dá, né? É, meus filhos eram menores, sabe? Aí todo mundo falando na minha cabeça, já que tá errado, vai ficar com seu esposo, vou dar atenção. E eu, não, tô fazendo a obra, ele não entende, não sei o quê, enfim. Sabe o que eu fiz? É, tem mulheres que falam, ah, meu esposo me traiu. Mas por que que seu esposo tá te traindo? Entende? Por quê? Tem um porquê. É, porque às vezes você culpa muito o marido. Eu sei que tem mulheres que estão me ouvindo agora, e vai começar a analisar aonde que ela tá errando, por que que o esposo traiu. Ah, mas ele traiu porque é sem caráter? Pode ser, mas pode ser que não. Porque a Bíblia não fala que o homem sábio edifica, fala que é a mulher. Então, Deus deu essa atribuição à mulher. Porque quando a mulher é sábia, ela edifica e converte o marido. Eu já vou entrar num outro testemunho de edificação, que meu esposo acabou de gravar aqui, e vocês vão entender o que eu tô falando. Então, foi necessário eu passar por isso tudo no meu primeiro casamento, pra restaurar um outro casamento, porque eu não tive a maturidade de restaurar o primeiro casamento. O primeiro. O primeiro.